Depois de não conseguir sair lá do saco velho da Varsinha, passamos a ponta das desertas, demoramos para o cacete para chegar lá. E agora, nós estamos indo em direção ao Itapuã, aí tudo que era contra, virou a favor agora para nós. Vamos dar uma remada bem boa, sete da tarde, uma cara mais animada, ela é triste, ela está animadão. E a correntinha está sua, vamos ver, tá? Valeu aí, gurizada, tem mais.